Deus, Huberto Holden, o homem pseudo-religioso, muitos são os homens religiosos, poucos são os homens bons, é tão fácil ser religioso no sentido comum da palavra e é tão difícil ser bom na verdadeira acepção do termo. Para ser religioso, basta praticar determinados atos cultuais que as religiões prescrevem a seus adeptos como necessários ou convenientes. Quem os pratica é considerado religioso, quem não os pratica é chamado homem sem religião, herege, ateu. Mas para ser bom requer-se mais, muito mais. Ninguém é bom pelo fato de fazer isto ou aquilo, bom só é o homem pelo fato de estar em harmonia com Deus. Só uma atitude interna, um hábito permanente, um determinado modo de ser do eu central é que faz o homem bom e nunca um simples complexo de atos externos. Pode o homem ser religioso no sentido comum da palavra e não ser bom, mas o homem verdadeiramente bom é sempre um homem profundamente religioso. Do ser religioso, do homem ou de um povo, pode-se fazer cadastro e levantar estatística, mas quem poderia criar um padrão ou elaborar um catálogo do ser bom, do homem ou de um grupo humano? O fariseu no templo de Jerusalém exibiu a Deus magnífica estatística de sua religiosidade, mas voltou para casa não ajustado. Ser bom é algo tão delicado, profundo e sublime que não pode ser colhido nas malhas de uma definição nem instituição humana. Se fosse tão grande o número dos homens bons como os dos homens religiosos, talvez não houvesse quem se dissesse ateu. O homem religioso acha suficiente entender-se com Deus, ser bom diante dele, ao passo que o homem realmente bom tende a entender-se também com os homens, o que é muito mais difícil do que o entendimento com Deus. Para se entender com Deus, infinita retitude, basta ser reto e bem intencionado, traçar o seu pensar e agir como uma linha paralela, a grande paralela da vontade de Deus. Mas para não entrar em conflito com as mil e uma linhas tortas dos homens, e isso sem entortar a própria consciência, requer-se uma geometria tão engenhosa e uma ginástica tão heróica, que só mesmo um homem intimamente bom a consegue realizar sofrivelmente. E assim, dominados pela lei da inércia e do menor esforço, milhares de homens preferem ser religiosos a ser bons, porque isso é difícil e aquilo relativamente fácil. Muitos chegam ao ponto de se sentirem como que dispensados de serem bons pelo fato de serem religiosos. Capitalistas da religiosidade tornam-se verdadeiros indigentes da bondade e abrem falência diante de Deus. Mas, como são considerados oficialmente homens religiosos, levam ao chamado ateísmo muitos daqueles que quiseram ver homens cuja religiosidade culminasse em pura, perfeita e sincera bondade.